Meu querido poeta, queria você aqui agora pra gente tomar aquele chope de verdade, vendo a garota passar. Eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar, a cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso te será. Eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar. De tudo ao meu amor serei atento antes, com tal zelo que sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se me cante mais meu pensamento. E assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, custe de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar. Eu espero te viver, eu vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar. Eu espero te amar, por toda minha vida eu vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar.